A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau! Alopeia, pion! Vamos, pion! Vamos, pion! Bora! Que isso! Que isso é bom! Que isso é bom! Que isso é bom! Que isso é bom! Vamos, pion! Vai, propieta! Vai! Esse 아주, assim... Descondern vamos ver! Esero! Vai, vai! Boa! Agora nós vamos começar a nossa caminhada da roça. Cadê nossa caminhada? Vamos fazer o nosso peixe de uns bens. Meninos, descem. Oi, meninas. Aê, vamos continuar a nossa roça porque ela está muito bonita. Vamos agora para o nosso zigue-zague. Meninos, meninas, descem. Oi, meninos. Caminha, desce com a filha. Nada, vamos seguir em frente ao seu pai. Tu se perde, não. Bora, continua nessa roça porque ela está muito bonita. Olha a cobra. Ai, mentira. Olha o povo chama o doveiro. Ai, que churinha. Olha a churra. Já passou. Vamos agora para a nossa roda. Que roda muito bonita. Direita. Esqueira. Vamos nos preparar para o nosso caracol. Oi, caracol. Que caracolas lindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Essa cara foi bonita. Essa roça. Uhul. Isso. Direita. Vai, garante. Esqueira. Uhul. Ah, nossa festa já chega no final O povo está com vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Essa aí foi a nossa apresentação Espero que todos tenham gostado Tchau, tchau